É difícil de imaginar que ele foi feito com muito improviso E que Rita Lee, Sérgio Dias e Arnaldo Batista Mal sabiam todas as músicas que iriam colocar Mas o ponto forte desse LP é que o trio fez dentro do estúdio Coisas que ninguém tinha coragem de fazer E deram início a uma revolução no rock nacional E esses são os bastidores de Os Mutantes, de 1968 Eu quis cantar minha questão O primeiro disco dos Mutantes foi um trabalho paralelo E uma consequência das gravações que aconteceram No segundo disco do Gilberto Gil, no primeiro do Caetano Veloso E todos eles deram na gravação do LP coletivo Tropicalia ou Panis Etcercensis Aliás, eu já vou abrir um parênteses sobre essa pronúncia Essa é uma expressão em latim Que significa pão e circo ou pão e jogos A pronúncia em latim, sabe como é que é? Panis Etcercensis Mas tudo bem se a gente falar Panis Etcercensis Aliás, às vezes aparece grafado como Cercensis Mas o correto, segundo a gramática latina, é Cercensis Nesse vídeo aqui, não vai dar pra contar toda a história do tropicalismo Mas, resumindo, foi um movimento liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil Do qual participaram Os Mutantes e muitos outros músicos Que estavam de saco cheio com as estruturas fixas da música brasileira O pessoal da MPB que não aceitavam nada que viesse de fora Dá uma olhada nesse vídeo que é muito importante pra entender esse aqui, tá? O link apareceu aqui em cima e tá lá na descrição também No começo de 68, Gil e Caetano começam a promover encontros No antigo Hotel Danúbio em São Paulo E quem é que participava? O poeta Torquato Neto, Tom Zé, Gal Costa, o maestro Rogério Duprá, Os Mutantes, entre outros O trio trazia informações novas que interferiram diretamente no futuro grupo tropicalista Rita Arnaldo e Serginho tinham um jeito diferente de se vestir, de falar e de se comportar Pareciam jovens ingleses da geração Beatles Essa era uma diferença básica Ao contrário dos baianos, que olhavam o universo do rock de fora Os mutantes passavam a impressão de viverem dentro daquele mundo É o que escreve Carlos Calado na biografia A Divina Comédia dos Mutantes Tem link lá na descrição pra adquirir Assim como outros dois livros que eu vou citar nesse vídeo Mas, por outro lado, havia sim um desnível cultural Os baianos eram mais velhos, tinham lido mais livros Como escreveu Rita Lee na sua autobiografia Discursos apaixonados sobre política, literatura, filosofia, arte Os Kimbal, verdadeira praça de alimentação pra minha alma tão faminta de cultura brasileira Pra que perder tempo batendo ponto numa faculdade de comunicações Estando eu cercado dos melhores mestres do métier Enquanto Caetano, Gil e até o maestro Rogério Duprá Preparavam os discos deles a partir de reuniões do movimento E os mutantes estavam no meio do processo O produtor do selo Polidor, Manuel Barenben, pensou Meu, esses moleques são tão talentosos Já que eles estão aqui, vamos aproveitar pra gravar um LP com eles também? Assim nasceu o primeiro contrato dos mutantes com uma gravadora Eles precisaram correr pra fechar um repertório E tanto isso foi difícil, que só tem quatro músicas autorais no primeiro disco Das onze faixas, uma era uma versão e outras seis foram doadas Então agora vamos fazer o faixa a faixa E a primeira foi uma doação também Mas as pessoas na sala de jantar Pânes Edsercenses, de Caetano e Gilberto Gil Sabendo que os mutantes precisavam de repertório pro primeiro LP Ela foi doada pro trio paulista Rita, Sérgio e Arnaldo testemunharam a composição dessa música O Gil tava com o violão E o Caetano com um papel E começaram os dois a fazer um ping-pong Um interferia na coisa do outro E o Gil solteia os tigres Boa, boa, legal A expressão pão e circo do latim vem de um poema de um poeta romano E surgiu como uma referência ao povo se contentar com espetáculos E em receber pedaços de pão de graça Em vez de participar politicamente Mas no contexto em que eles estão falando tem a ver com a indiferença do povo O personagem quer cantar uma canção iluminada Mas as pessoas estão muito ocupadas em nascer e morrer Não conseguem ser tocadas pela arte Lembrando que Gil e Caetano sofreram muita resistência nos festivais Mas tem uma referência bem objetiva Mandei plantar folhas de sonho no Jardim do Solar Eles estão falando da Pensão Solar da Fossa No Rio de Janeiro, onde muitos artistas moraram Inclusive Caetano Não há declarações de Gil e Caetano Comentando sobre um objetivo político nessa letra Mas dado o contexto do Brasil na época A ditadura já tinha começado As coisas estavam todas ligadas Logo no começo da faixa, na versão do LP dos Mutantes Eles colocaram o trecho da vinheta do Repórter Esso Que era um programa de notícias Essa canção, além de violão e vozes Tem um arranjo que foi feito pelo maestro Rogério Duprá Eu me lembro do arranjo disso A gente tinha ouvido Penny Lane E tinha o trompete E a gente falou com o Duprá Aí o Duprá fez um rondo de trompetes Então fazia E apesar de ser um músico erudito Ele entrou totalmente na onda Uma outra sacada deles Foi aos dois minutos, mais ou menos Diminuir a rotação da fita Pra a música ir diminuindo Ficando mais lenta E eles realmente queriam Que os mais desavisados Levantassem e fossem até a vitrola Pra ver se tinha acontecido alguma coisa Aí a música volta Acelera E o que é que acontece no final? A sala de jantar Todo o pessoal do estúdio foi convocado Pra simular a ambientação do jantar Que encerra a faixa É a voz do próprio Barim Ben Que aparece pedindo pão e salada Entre ruídos de talheres, pratos e copos Com a cafona valsa Danúbio Azul De fundo musical E essa tem uma história muito curiosa Ela é uma canção do Jorge Benjor Ele tinha conhecido os mutantes Nos bastidores do programa Jovem Guarda O que aconteceu é que eles pediram Uma música pro primeiro LP deles E o cara nunca entregava Até que um dia resolveram ir lá No apartamento do cara Só que eles chegaram numa hora inconveniente Porque Jorge Ben estava ocupado no quarto A história contada no livro do calado É que Jorge Ben saiu ali meio dormindo Ele começou a folhar o jornal E soltou do nada Ela é minha menina Eu sou o menino dela Pegou o violão E o resto da música veio na hora Só que a Rita conta uma versão diferente Ela diz que foi sozinha E que ficou afim de entrar no esquema Quem abriu a porta toda descabelada Foi uma cantora não muito conhecida na época Ops Já ia me desculpando pela inconveniência Quando o deus do swing escancar a porta E simpaticamente me convida a entrar Por cinco segundos Pensei que ia rolar homenagem O Jorge Ben participa Tocando violão E é a voz dele que a gente escuta no começo Ele tá imitando chacrinha Quando ele diz Tosse todo mundo tossindo Essa é autoral E segundo Rita É uma homenagem ao relógio dela Eles brincam bastante com a reverberação Nas vozes Pra dar um clima aéreo Adeus Maria Fulô É uma faixa que foi sugerida pela Rita Lee Segundo ela Pra abrasileirar o disco Essa música é um baião Escrito por Sivuca e Humberto Teixeira E que foi gravado originalmente em 1951 A mãe da Rita, Dona Xeza Tocava essa música pelo piano Inclusive cantava Rita usa pra fazer percussão Tampas de garrafas Que são afinadas em determinadas notas E aí ela ficava jogando numa superfície Ela pegou essa técnica dos palhaços Torresmo e Fusarca Que foram sucesso em programas infantis Entre os anos 50 e 60 Baby, a faixa 5 É de autoria de Caetano Veloso E é uma faixa que foi encomendada pela irmã dele A cantora Maria Bethânia Bethânia pediu duas coisas Que a faixa tivesse a palavra Baby E também queria que tivesse a expressão Leia na minha camiseta E segundo a Rita Pela falta de uma ideia melhor Eles pediram ao Caetano Pra gravarem essa canção Senhor F é uma música mais ou menos autoral Porque ela é chupada de uma canção dos Beatles A canção original é Been for the Benefit of Mr. Kite Do Sgt. Peppers Que tinha sido lançado um ano antes E aí nessa história dos Beatles O Mr. Kite O Sr. Kite É chamado de Mr. K E aí eles fazem essa mesma brincadeira Batman Cumba é de Gil e Caetano E também foi emprestada dos encontros no hotel Tem duas curiosidades legais sobre essa música A primeira é sobre o formato da letra Que é um poema geométrico Batman Cumba e E Batman Cumba Obá Vão tendo sílabas suprimidas Até ficar só com uma E depois elas vão voltando Na gravação tem um efeito bem curioso Na guitarra do Serginho Em que ela fica tendo umas oscilações bem rápidas É um dispositivo que foi construído pelo irmão dele Do Arnaldo O Claudio Cesar E a história é que ele acoplou o seguinte Um potenciômetro se entrava A um motorzinho de máquina de costura Cujo ronco era transformado em som Através de um capacitor Gerando harmônicos e overtones estranhos O potenciômetro é uma coisa que vai aumentando Ou diminuindo a resistência elétrica Na guitarra é aumento ou diminui o volume Ou o tom E como eu não sou engenheiro eletricista Eu não sei explicar mais do que isso Você sabe Por favor, conte aí nos comentários Le premier bonheur do jour Em português A primeira felicidade do dia Esse é um cover de uma cantora francesa Chamada Françoise Hardy E foi lançado no segundo disco dela em 63 Ela é a intérprete Mas a música tem outros dois autores A Rita Lee teve a ideia desse cover E ela estudou no Lycée Pasteur Um colégio francês Nessa música ela toca flauta doce E repara que não tem assim uma bateria Mas tem dois instrumentos de percussão Que ficam marcando assim o tempo da música Um deles é um inseticida Na época chamada de Bomba de Fleet Trem Fantasma é uma parceria dos Mutantes com Caetano Veloso Tempo no Tempo é uma adaptação, uma versão de uma canção do grupo The Mamas and the Papas Essa canção original é Once Was a Time I Thought E ela foi lançada em 1966 Essa canção é interessante porque ela tem muitas aliterações Foi uma descoberta do Arnaldo e do Sérgio naqueles encontros com os baianos Aliteração são várias palavras de fonemas parecidos O rato roeu a roupa do rei de Roma Então tem por exemplo O bruxo do luxo baixado o capucho Chorando no nicho Capacho do lixo Caprichos não mais voltarão Detalhe, essa letra só foi possível porque o pai deles Doutor César Ajudou os filhos a adaptar a letra do Mamas and the Papas Aliás, o seu César foi convidado a colocar a voz na última faixa Ave Gengis Khan Só que ela é reproduzida ao contrário Ali em alguns momentos da música Segundo a Rita, essa canção é uma piraçãozinha tola As faixas são essas E como a gente viu, não houve assim uma grande teoria Um conceito por trás do disco Eles priorizaram a criatividade dos arranjos No livro Disco Biografia Mutante A Cris Fuscaldo conta mais alguns detalhes O baterista foi Dirceu Medeiros Conhecido pelas técnicas de samba e bossa nova E que também tinha tocado bastante com Erasmo Carlos O disco foi gravado no estúdio Scatena, no centro de São Paulo O técnico Stélio Carline já tinha gravado com um monte de gente Desde Celicampelo E junto com Manuel, produziu o disco do Chico Buarque de 66 Os Mutantes foi gravado em só quatro canais E lançado em junho de 68 em mono Mono significa que os quatro canais foram fundidos em apenas um E não em dois, como acontece na música estéreo Esse disco saiu pelo selo Polidor Da companhia brasileira de discos, a CBD Que lançava os artistas mais populares A Philips era o selo da nata da MPB O selo de elite A foto de capa foi feita na casa do fotógrafo Olivier Perroy Da editora Abril O mesmo que fez a foto de capa do Tropicália A Rita tá usando uma toalha de mesa Que a mãe tinha comprado num bazar beneficente da Vila Mariana Arnaldo usa um kimono chinês da mãe A pianista Clarice E Sérgio veste uma e-sharp Um tipo de lenço preta de bolas brancas Ele tá com uma camisa branca E por cima uma capa preta que era da Rita Aliás, a Rita tá sentada numa poltrona inflável transparente chamada Blow Ela é de PVC e tinha sido recém-lançada no exterior Esse era um ícone da cultura pop, do desbunde Esse foi o único disco daquela formação E um dos únicos da banda a ser lançado como Os Mutantes Com o artigo Só depois é que passou a ser Mutantes A contracapa tem rabiscos feitos por eles Em maio começam as gravações do disco Tropicália Que incluiu a faixa Panes et Cercenses dos Mutantes E eles também tocam na gravação de outras quatro faixas O primeiro LP dos Mutantes foi promovido no Rio Com sessões na Boate Sucata E numa gafieira em São Paulo chamada Som de Cristal Eles também se apresentaram no Divino Maravilhoso Programa de TV apresentado por Caetano e Gil na TV Tupi O LP recebeu pouquíssima atenção dos críticos Porque eles estavam muito ocupados em falar do tropicalismo Eu separei uma declaração que o Arnaldo deu Numa dessas reportagens que foi na revista Realidade A principal característica do nosso tropicalismo É a ironia que introduzimos em todas as formas musicais acabadas E esta ironia as embeleza E nós, os Mutantes, queremos fazer uma música Acima de tudo, bela e alegre No fim de 68, o Arnaldo dá uma declaração interessante Também para a revista Manchete Em que ele diz que o público que consumia Mutantes Eram as classes A e C A classe A por ser uma minoria intelectual de bom gosto E a classe C por ter o ouvido mais perto do coração Segundo ele, a classe B tinha muitos preconceitos Lutamos contra a macaquice A imitação mal feita do que é produzido lá fora Usamos o nosso folclore, a música brasileira antiga E tentamos contribuir um pouco para um renascimento musical Os Mutantes tinham como desafio deixar de ser vistos como coadjuvantes Acompanhantes dos baianos E sim, um grupo com vida própria Isso só aconteceu mais para o fim do ano de 68 Quando eles começam a participar dos festivais daquele ano Mas esse é papo para um próximo vídeo Sobre o LP Tecnicamente o Brasil ainda estava muito atrasado No quesito recursos eletrônicos Se por um lado isso limita um pouco a qualidade sonora do disco Comparado ao que estava sendo feito no rock psicodélico fora do Brasil Por outro, deu personalidade aos Mutantes E abriu caminho para um aprimoramento cada vez maior Nos próximos trabalhos Esses foram os bastidores de Os Mutantes E até a próxima